Estrada, racha louca, de lajes, Santa Catarina, alto-falante, hard power, o futuro em suas mãos Quem me viu, mentiu Sempre por ela, ladrão, favela, Fiote Records, Fiote Tag Records, ladrão, já pra ninguém confiar O Vavazinho, o Vavazinho Aê, aê, eu apresento pra vocês o Baile do Pus Novinha, conhece o Baile do Pus? Eu não, que isso, que nojo, Pus Não, 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 não tô falando de nojeira não, mano, Baile do Pus, caralho Nossa, não, isso é muito nojento, af Fala que eu sou nojento, tá essa ideia? Eu gosto do Elipa, da Marconi, da 17 Já foi no Baile do Pus? Sabe qual o baile é esse? Não, não sei não, Lan, que baile que é esse? É o baile que eu... Pus na tua bunda, pus na tua xereca Pus na piranhona e também Pus nas perereca Pus na tua bunda, pus na tua xereca Pus nas cachorrona e também Pus nas perereca Pus na tua bunda, pus na tua xereca Pus na perereca Uns seguem o baile Nós comandamos o baile Mas aí, é o baile do Pus Nas mixagens Pus na tua bunda, pus na tua xereca Pus na tua xereca Pus na tua xereca Ó bumbum mais bate, ó bumbum mais bate, ó bumbum mais bate, ó bumbum mais feia, as loira, morena, branquinha e as noiva A loira, morena, branquinha e as noiva O grave bate, tua bunda pula, quando bate o grave, a sua bunda pula Ó bumbum mais bate, ó bumbum mais pula Ó bumbum mais bate, ó bumbum mais pula Ó bumbum mais bate, ó bumbum mais pula Tchutchuca Tchutchuca treme o bumbum, treme, treme, treme Tchutchuca treme o bumbum, treme, treme, treme Pega essa menino Tchutchuca Estrada Racha Louca De Lages, Santa Catarina Alô? 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 Cê tá mexendo com cara de palhaça, Miguel? Aonde você tá que cê não chegou até agora? Até agora Eu tô fodendo Você é um moleque mesmo Ainda vem com brincadeirinha Aonde você está? Eu tô fodendo Quem me viu, mentiu Se eu falo mentira, você acredita Se eu falo verdade Fique à vontade Onde você tá? Eu tô fodendo Eu tô fodendo Eu tô fodendo Vou falar a verdade Ai, meu chato Que eu vou dizer Como que eu vou Namorar você Se eu só fiquei contigo Na intenção de te fuder Mas como que eu vou Namorar você Se eu só fiquei contigo Na intenção de te fuder Como que eu vou Namorar você Se eu só fiquei contigo Na intenção de te fuder Mas como que eu vou Namorar você Se eu só fiquei contigo Na intenção de te fuder Iuri Martins 71 sacana Depois que te comer Vai iludir Eu tá piando Iuri Martins 71 sacana Depois que te comer Vai iludir Eu tá piando Como que eu vou Namorar você Se eu só fiquei contigo Na intenção de te fuder Mas como que eu vou Namorar você Se eu só fiquei contigo Na intenção de te fuder Quem me viu Mentiu Eu não vou mentir Vou falar a verdade Ai, meu chato Que eu vou dizer Como que eu vou Namorar você Se eu só fiquei contigo Na intenção de te fuder Mas como que eu vou Namorar você Se eu só fiquei contigo Na intenção de te fuder Como que eu vou Namorar você Se eu só fiquei contigo Na intenção de te fuder Mas como que eu vou Namorar você Se eu só fiquei contigo Na intenção de te foder Yuri Martins 71 sacana Depois que te comer vai iludir Eu tá piando Yuri Martins 71 sacana Depois que te comer vai iludir Eu tá piando Como que eu vou Namorar você Se eu só fiquei contigo Na intenção de te foder Mas como que eu vou Namorar você Pode ter certeza É fácil, vamos gostar É fácil É melhor, o que você tem a dizer? Vai! É o DJ que mandou, hein? É Original, caralho Pela hoje Flexionando o joelho Para na frente do pai Flexionando o joelho Para na vinha Vai! Flexionando o joelho Vai! Para na frente do pai Flexionando Um, um, um Vai! Atoque de um Atoque de dois Tic-tac, tic-tac A putaria vai começar Tic-tac, tic-tac A putaria vai começar Tic-tac, tic-tac É o DJ, é na hora, hein? É o DJ, então vai! DJ, Fernando Mix, SC Pra galera delirar What the hell? How is no hoe How does the how! How How does the how! Where is no how? How is how! What is the how! Tá de boca no meu pau Tá de boca no meu pau Why dis no'how ? Why dis no'how ? Cad boca, cad boca, cad boca no meu pau É que ela se alucina no tamanho da velha É que ela passa mal no tamanho do velho Why dis no'how ? Why dis no'how ? Cad boca no meu pau Why dis no'how ? Why dis no'how ? Haydisaring no, I desirrraga Why dinho no'how ? Why dis no'how ? Cai de boca no meu pau Zé Fina cai de boca na minha pica Ô Raimunda vai caindo com a sua bunda Zé Fina cai de boca na minha boca Na minha boca, na minha ar Ô Raimunda vai caindo com a sua bunda Ô Pé e pau Ela deu pro Marx Ela deu pro Tic Ela aprendeu e agora tá sem relique Ela deu pro chefe Ela deu pro Tic Ela perdeu e agora tá sem relique Vende, 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 vende É o Kib Vende, 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 vende É o Kib Vende, 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 vende É o Kib Aí Ela quer dançar onde? Ela quer dançar onde? Vai! Cura o pau, cura o pau, cura o pau, cura o pau, cura o pau Bota elas, menó, vai! Atoque de um Atoque de dois Atoque de três Ao meu sinal Flexionando o joelho, vai! Para na frente do pai Flexionando o joelho, vai! Para na frente do pai Flexionando o joelho, vai! Para na frente do pai Estrada Racha Louca Apoio Pilar Construções E Serviços Limitada Equipe Racha Louca